Nos anos 80 e 90, os avançados carros de turismo especiais de homologação eram vendidos de forma limitada. Ofereciam máxima velocidade, controle e resposta ao entusiasta no volante em um interior minimalista proposital. Unicórnios do automobilismo caçados por colecionadores pela intensa experiência de condução que apenas eles proporcionam. Agora estão prontos para que nossos pilotos o reconstruam e atinjam um nível extremo de desempenho em busca da linha de chegada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O segredo do sucesso no circuito curto de Hocking Hiring é ultrapassar nas curvas tecnicamente desafiadoras, porque nas retas estreitas pode ser difícil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto